Bem, a partir de agora, a Brasil Bioma irá disponibilizar um canal no YouTube em que nós iremos produzir vídeos muito curtos com conceitos sobre taxonomia de campo e apresentaremos em cada vídeo uma espécie interessante, qual é a diagnose da espécie que vai auxiliar vocês nos trabalhos ao longo do dia a dia de cada um, da rotina de cada um. Esse primeiro vídeo irá abordar um conceito muito importante que nós abordamos no nosso curso que é quando nós estamos trabalhando com identificação de plantas arbóreas, identificação de plantas em geral, tipo de folha. Muitas pessoas têm certas dificuldades nisso, mas para a gente identificar as plantas, qualquer chave de identificação, a primeira pergunta, a primeira divisor que separa grupos na chave é o conceito de tipo de folha, folha simples e folha composta. Para isso, a gente precisa inicialmente saber onde está o quê? A gema de desenvolvimento, a gema apical e as gemas laterais que existem em todas as plantas. E onde a gente vai procurar isso? Nos ramos. Aqui tem, por exemplo, um ramo de canela do brejo, é uma laurácea. Essa planta tem folha simples, por quê? A gema apical está localizada no ápice desse ramo. Então, o primeiro passo na análise é partir de cima para baixo, do ápice para a base do ramo. O ápice do ramo está aqui, a gema apical, e outro tipo de gema que ocorre em todo tipo de planta é as gemas laterais, que estão localizadas na axila de uma folha. Então, se a gema apical está aqui e as gemas laterais estão aqui, isso significa que isso que eu estou apontando com a caneta é uma folha, que tem uma lâmina foliar só, ou seja, é uma folha simples. Então, aqui eu estou apontando uma folha, isso é uma folha, isso é uma folha, isso é uma folha. Diferentemente, se nós observarmos um ramo de arueira pimenteira, família anacardiácea, o que a gente tem? Esse aqui é um ramo, aqui é a parte apical do ramo, com sua região da gema apical. Aqui, a gente pode observar a gema lateral, essa é uma gema lateral, essa é uma outra gema lateral, que está sempre na axila de uma folha, sendo nesse caso isso tudo. Se nós procurarmos gemas de desenvolvimento na folha, nós não iremos encontrar, porque sempre a gema está localizada ao longo do ramo. Então, gema apical, folha, folha, folha composta, gemas laterais, essa é uma folha composta. Esse é o principal conceito e vale a pena vocês observarem isso em árvores, na urbanização urbana, em mudas, para praticar, porque isso é prática, essa observação. Olhar primeiro a gema apical, achar a gema lateral, que será intuitivo saber o que é a folha, se é uma folha simples com uma lâmina foliar ou uma folha composta com mais de uma lâmina.